Música Levantei cedo hoje e me lembrei de faz praticamente 70 anos que eu vivi em país Durante praticamente um ano e pouco Claro, evidentemente que Paris é uma cidade assombrosa, que tem grandes galerias Na época era fantástico, porque a pós-guerra ainda por cima E o movimento em Paris era muito grande E a minha ideia sempre foi conhecer Picasso Mas não é que um dia de manhã eu levanto, vejo o jornal e vejo a exposição de Picasso Na Hotel Sané Eu digo, meu Deus do céu Eu falei com o Danubio, eu digo, Danubio, vamos ver, vamos até o hotel lá Quem sabe nós vamos lá fazer uma visitinha, o que é que tu acha? E aí o Danubio chegou e disse assim, pô, Vitória, tu é um espetacular Como é que tu descobriu esse informe? Vem cá, quem é que não? Todo dia tem notícia de Picasso no jornal e eu também amo o Picasso Tenho 8 livros, 10, 12 livros Eu assombrado com as coisas que eu estava vendo lá no Picasso O Danubio se afastou, foi para uma outra área Eu fiquei em uma área mais que me interessava mais E lá pelas trânsito eu estava olhando assim Digo, pô, meu Deus do céu, aquele cara que está ali é o Picasso Não acreditei, mas digo, pô, vou ter que ir lá falar com ele Se é ou não é Aí cheguei perto dessa pessoa que eu achei que era o Picasso Digo assim, olá Picasso, que tal? Ele me olhou e disse assim, você é americano? Digo, sim, sou americano, sul do Brasil Como tem os óculos azules? Digo, sim, eu sou descendente de italianos e sou pintor Me gusta muito o Tuscosas e te acompanho há muitos anos, inclusive E comecei a falar espanhol com ele, porque ele fala espanhol Evidentemente que o francês já era um pouco complicado Logo no início da minha chegada em Paris Que eu aprendi francês dentro dos jornais Mas o espanhol sempre foi para mim mais fácil Porque eu vivi muitos anos na Argentina E aí começamos a falar sobre as obras dele Que eu gostava muito E que eu estava em Paris estudando, visitando, aprendendo Que eu gostava muito de fazer litografias E que eu já tinha ido no ateliê do Brac e que eu acompanho muito a modernidade na pintura Enfim, ficamos ali batendo um leve papo, né? Que nem foi muita coisa, porque ele era um pouco complicadinho, né? Como sempre, como todos os pintores, eu acho E aí o Picasso se afastou E eu cheguei para o... Aí apareceu o Danilo de volta e, pô Danilo, tu não estava aí Agora o Picasso foi embora e eu queria te apresentar a ele E assim terminou o meu conhecimento dele Visitando as obras dele, evidentemente E conhecendo a figura dele Que era uma figura bonita Bonita, um homem bonito, um homem forte Queimado do sol Contentíssimo ali com a minha mídia entrevista Que foi, assim, espetacular para mim Porque conhecer um homem desses aí Um nome famoso como Picasso Foi, para mim, uma coisa fantástica E eu estava voltando a falar sobre meus 70 anos de Paris Mas é uma coisa impressionante Que faz exatamente agora, esse ano aqui, 2020 70 anos de Paris Acredite se quiser Estive em Paris faz 70 anos É uma vida, meu Deus E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL